Talvez, talvez, você deve tirar o trigo A minha mão aqui, que eu adquiri Um Master System Compact 3 É um aparelho fabricado pela Tectoy Vocês podem ver que ele está bem surrado Ele está arranhado aqui Acho que algum caminhão deve ter passado por cima do coitado O botão dele já está até querendo sair Querendo fugir da carcaça E o tema desse vídeo é esse, galera Para complementar a minha coleção E aumentar a minha coleção Que eu voltei a colecionar depois de muito tempo E eu adquiri esse Master System Ele já está com essa fita aqui Correto? Sinceramente, eu não sei Ela está muito suja, velho Sinceramente, eu não sei que jogo é esse O rapaz também não soube falar Mas dá para ver que era vermelho Entendeu? Então, o que acontece? Vamos fazer aquele mesmo esquema, galera Mesmo esquema Mesmo esquema Limpeza Aquela moral para revigorar Infelizmente, esse aparelho Ele não conta Ele não conta com a... Deixa eu botar nessa posição Para vocês visualizarem melhor Ele não conta com o áudio e vídeo Isso é um pouco chato Teremos que jogar no canal 3 Se tiver algum jeito De colocar um áudio e vídeo Nesse aparelho E fazer alguma adaptação Eu com certeza vou tentar fazer, galera Se não Vamos ter que ligar aquela caixinha do capeta mesmo E tentar usar Bonitinho, né? Então, vamos lá, galera Primeiramente, o que eu vou fazer Eu vou desmontar o aparelho Correto? Desmontar o aparelho Para poder limpar ele Lavar Aquele mesmo esquema Usando Lembrando, galera Que os intrusivos que eu estou usando aqui Eu estou usando aqui Uma parte de uma pia Que eu uso para limpar as coisas Lavar, entendeu? Então, essa pia aqui Ela não é uma pia doméstica É uma pia que está aqui no quarto Por acaso, onde eu uso para jogar Então, eu sempre lavo minhas coisas aqui Soldo Teve vídeo meu já fazendo transformação de PS2 Em cima dessa pia aqui Que é onde eu limpo as peças e uso aqui Vamos utilizar uma escova Essa escova aqui já está ficando famosa Já, né, parceiro? Eu não sei nem que marca é essa Nunca ouvi falar Mas essa escova, vocês podem notar, galera Que é uma escova nova Eu comprei justamente porque Isso aqui é bem rígido Minha mão está empoeirada Que eu estava mexendo nele É bem rígido, ó Entendeu? Vamos utilizar uma esponja Uma esponja comum Essa esponja também Eu uso Vocês podem ver que ela Deixa eu tirar esse prazo aqui Pronto Eu uso ela para limpar Para limpar coisas de videogame mesmo Entendeu? E eu voltei a colecionar, galera Um hobby aí Mas eu não quero só colecionar, não Quero usar ele para jogar, né? Então vamos lavar ele Vamos usar o sabão O velho sabão neutro Acho que todo mundo deve ter em casa Galera, esse aparelho aqui, galera Ele em boas condições Na caixa Com o controle original Ele está custando uma nota, né? Então Como um bom colecionador O importante é o amor, né? Então Vou tentar botar ele para funcionar Beleza? Primeiramente eu vou tirar os parafusos São ao total São um, dois, três, quatro, cinco Vou tirar esses parafusos Daqui a pouco estou de volta Com ele desmontado Pronto, galera Voltamos aí No outro vídeo anterior do Mega Drive Eu mostrei ele desaparafusando Mas para deixar o vídeo mais dinâmico Não aparecer essa parte Que desaparafusar é fácil, né? Então aqui está ele por dentro Já deixei sem os parafusos já Vocês podem ver A carcaça Aqui o aparelho Certo? Vou botar na pia aqui já Lavada sagaz Desmontei o cartucho também Entendeu? Vou lavar essa capa aqui Depois eu vou ensinar vocês A tentarem recuperar os cartuchos antigos, galera Mas isso vai ficar para um outro vídeo Entendeu? Mas vocês podem ver Que o cartucho está bem zoadinho Entendeu? Vou tentar recuperar os cartuchos Isso aqui eu vou lavar normal Lembrando, né? Isso aqui eu também vou retirar E lavar Daqui a pouco Que eu estou de volta Voltamos aqui Para a nossa Aqui eu tenho aqui Uma escova antiga Mas eu não vou usar Ela não tem necessidade Porque eu posso usar Essa aqui Que é a mais precisa E aqui eu vou começar A atacar essa água aqui Molhar as peças Porque a sujeira, galera Ela vai já Ela vai praticamente soltando Quando você molha A carcaça, entendeu? Vou só molhar Só rapidinho Falou que é forte pra caramba Vou ter que comprar um adaptador Para diminuir essa água A pressão da água A bica está no fraco E a água está querendo pular Em cima de mim Mas tudo bem Bem, demos aquela molhada No cartucho também Tá, custa também Naquela molhada Bonita, certo? Vamos dar uma molhada Na esponja Lembrando, galera Que essa parte da esponja Aqui que é mais áspera Ela se você passar Em algumas determinadas partes Você danifica Em vez de limpar Você vai arranhar mais Vamos usar essa parte Mais macia aqui E dar o sabão neutro mesmo Vamos E é só tem segredo nenhum, galera Começar a esfregar Entendeu? Sem segredo Por dentro também Tem um código aqui Produzindo a zona franca De Manaus Bacana Vamos esfregar aqui Que o sabão O próprio sabão Já vai Já vai diluindo A sujeira Não tem segredo nenhum O mais importante É a direção Não tem segredo nenhum Não tem segredo nenhum Não tem segredo nenhum Demão tem segredo nenhum Assim Vestiu Alvarez Oi Vamos lá. 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 Que vem na memória do videogame Então o que significa que você compra um videogame puro E você já consegue jogar Já consegue jogar aí, ó Bonitinho Vou jogar só uma fase só, galera Pra não deixar O vídeo muito extenso, beleza? Tá aí, ó Passei Tá lá, ó Vou jogar só uma fase só pra não deixar muito extenso Entendeu? Então tá aí, ó A limpeza do aparelho, funcionando bonitinho Funcionando perfeitamente Tô jogando aqui o controle original Ih, isso aqui, se continua aqui, caraca, velho Muito tempo que eu não jogo esse jogo, mãe Só quando você passar o continue Toma aí Isso aqui é fase bônus, cara Aí, pega, eu continue Aí Peguei, eu continue Tem tempo pra pegar uma vida ainda Joguei muito isso aqui quando eu era pequeno Mano, velho, muito, mano Porra Só esses joguinhos aqui que O nível de dificuldade desse jogo é muito bacana, mano As primeiras fases são até meia-fase, né Mas as fases seguintes Que são as penúltimas fases, mano Falta 15, falta 14 Falta 10 Eu gosto de ir no limite Tá lá, ó Gosto de ir no limite, filho Então, o jogo tem até uma dificuldade legal, entendeu Tá lá, peguei, eu continue, ó Continue Quatro vidas Mas falta a fita Essa fita aqui, galera Eu também limpei Eu não sabia que Que fita era essa Fui colocar no videogame Vamos ver Vamos ver qual é a fita Colocando aqui no videogame Opa, desbarrei na câmera Vamos ver qual é a fita Adivinha qual é a fita, velho Mano Essa fita aqui é muito rara, velho Aí tem um Senna Super Monaco GP Essa fita é muito rara, mano Eu não sabia que tinha essa fita Sabia que essa fita era o meu poder Vamos praticar World Championship Vamos jogar uma vez Só pra dar uma olhadinha Caraca Nossa, mano Olha a fita um Senna, velho Caraca, mano Esse aí foi um herói no nosso país, velho Vamos lá Acelera As marchas são manuais, ó Nós temos que passar as marchas O jogo é bem bacana A jogabilidade é boa, mano É bonito também Opa Pega, eu não sou muito bom em Fórmula 1 não, mano Mas Tá lá, galera Eu queria mostrar mesmo Eu queria mostrar mesmo o aparelho funcionando Beleza Tá aí, ó Ele tá funcionando Tá bonito aí Tá funcionando legalzinho Lembrando que Estou usando o controle original do Mega Drive No 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 Master System Original A gente pode ver aqui o cabo A gente pode ver aqui o cabo, ó Ai, cara Ele até é duro tirar do cabo, ó Ô, para de balançar Não sei se vai dar pra ver Não dá pra ver não Aqui tá escrito cego, ó Tá escrito cega Ó lá, cega Tá vendo Tá escrito cego Vou fechando o vídeo Vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido Se gostou Deixa aquele, ó Se não gostou Deixa o joinha Deixa o dislike Gostou o like Não gostou o dislike Beleza? Deixa nos comentários aí Se vocês já jogaram no No Master System Já tiveram Qual foi a experiência com o aparelho Se vocês conhecem Se vocês quiserem Gameplay desse jogo aí Jogando no próprio aparelho Entendeu? Eu trago pra vocês Beleza? Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Falou